jeremias capítulo 29 versículo 11 está escrito porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito diz o senhor pensamentos de paz e não de mal para vos dar o fim que desejais você vai atravessar esse deserto e vai sair dessa situação muito mais forte do que você entrou amém ouça a promessa de deus para sua vida hoje olá meu irmão minha irmã eu sou edivaldo oliveira e eu te convido para mais um minuto com deus muitas pessoas têm enfrentado um momento de deserto na sua vida um momento em que nada mais parece adiantar um tempo onde parece que o clamor se tornou apenas um choro de desespero porque essas pessoas nem têm mais forças para orar mas entenda deus não está distante de você nesse momento por mais que as sombras que te cercam sejam densas e pesadas nenhuma delas é maior do que o seu deus e nenhuma delas pode te distanciar da presença do pai infelizmente algumas coisas estão além da nossa compreensão e talvez existam coisas que nós só vamos compreender por inteiro na glória mas enquanto estamos aqui o espírito santo nos faz compreender aquilo que precisamos para vivermos uma vida plena e cheia de alegria deus nos ama deus pensa em nós e os pensamentos dele a nosso respeito são pensamentos de paz pensamentos de vitória pensamentos de amor e de justiça muitas vezes quando estamos atravessando o deserto podemos nos sentir sozinhos e desamparados mas é nesse momento em que precisamos voltar os nossos olhos para o senhor precisamos tentar enxergar a situação com os olhos da fé e só assim vamos perceber o agir de deus em nossa vida mesmo quando estamos atravessando o deserto eu quero orar por você senhor meu deus e pai obrigado pela tua palavra obrigado pela oportunidade de ouvir a voz do teu espírito e de termos o nosso coração aquecido pelas tuas promessas nós nós queremos que os pensamentos do senhor os planos do senhor para nós são planos de paz de bênção e nós queremos tomar posse da tua palavra nós queremos que iremos vencer esse deserto cremos que iremos passar por esse tempo tão difícil que temos passado e que iremos experimentar um tempo favorável na tua presença é por isso que nós oramos e te agradecemos em nome de jesus amém Deus te abençoe eu sou o pastor edivaldo oliveira e você está ouvindo o minuto com deus antes de continuar eu queria pedir que você dê o like no vídeo se inscreva no canal e ative o sininho das notificações essas ações são muito importantes e elas nos ajudam a alcançar mais pessoas e abençoar mais vidas com a palavra de deus tem pessoas que já são inscritas no canal mas que não estão recebendo as notificações eu queria pedir que você conferir se aí no seu celular se o sininho dessas notificações está ativado porque assim você vai ser avisado toda vez que nós postarmos vídeos novos e aqui no nosso canal tem minuto com deus duas vezes por dia às cinco da manhã e às 18 horas e se você quiser apoiar o nosso projeto seja membro do canal olha só talvez você esteja passando por um momento muito difícil na sua vida momento esse que pode ser comparado a um deserto e o deserto é esse lugar onde nós muitas vezes não vemos possibilidades o deserto é um lugar de escassez é um lugar árido mas eu quero que você sinta a presença do espírito santo nesse momento aí onde você está e declare pela fé eu vou vencer o deserto diga isso para você mesmo diga isso para deus eu vou vencer o deserto e escreva aqui nos comentários essa declaração você precisa se lembrar dos pensamentos do pai a seu respeito jeremias disse que são pensamentos de paz sabe meu irmão minha irmã você não está sozinho Deus tem ouvido o seu clamor Deus tem visto as suas lágrimas ele tem sentido essa dor junto de você permita que o senhor segura a sua mão enquanto você atravessa esse deserto não como uma maneira de solucionar todos os seus problemas mas para te guiar em meio aos desafios para te conduzir no meio do deserto e enquanto você caminha por esse deserto enquanto você passa por esse tempo tão complicado lembre-se de que cada passo seu é acompanhado pela presença constante do espírito santo naqueles momentos em que a solidão do deserto parecer esmagadora quando a areia sob seus pés parecer se mover e o horizonte distante parecer inalcançável saiba que são esses os momentos em que o pai celestial está te carregando nos braços os seus desafios não são sinais de abandono mas sim oportunidades para que você experimente a força e o amor de Deus de uma maneira sobrenatural de forma que você nunca imaginou portanto não desista não perca a sua fé assim como o sol nasce a cada manhã trazendo luz e calor para o deserto frio e escuro a graça de Deus vai surgir na sua vida trazendo renovo e esperança o deserto pode ser sim um lugar de provação mas ele também é um terreno fértil para o crescimento e para a manifestação do poder divino portanto enquanto você atravessa o seu deserto faça isso com a cabeça erguida e com o coração cheio de fé pois o Deus que promete é fiel para cumprir ele está contigo transformando cada dificuldade em uma bênção cada luta em uma lição de fé acredite confie e continue caminhando pois o deserto não é o seu destino final é apenas uma parte da jornada que te leva a um futuro de paz e vitória que Deus já preparou para você a palavra do Senhor diz em Deuteronômio capítulo 8 do verso 2 ao verso 4 o seguinte lembre-se de como o Senhor o seu Deus os conduziu por todo o caminho no deserto durante estes 40 anos para humilhá-los e pô-los à prova a fim de conhecer suas intenções se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não assim ele os humilhou e os deixou passar fome mas depois os sustentou como Aná que nem vocês nem os seus antepassados conheciam para mostrar-lhe que nem só de pão viverá o homem mas de toda palavra que procede da boca do Senhor as roupas de vocês não se gastaram e os seus pés não incharam durante estes 40 anos e no verso 5 diz saibam pois em seu coração que assim como um homem disciplina o seu filho da mesma forma o Senhor o seu Deus os disciplina sabe irmãos se Deus permitiu que nós passemos pelo deserto certamente ele quer nos ensinar algumas coisas algumas lições que nós não aprenderíamos em circunstâncias favoráveis portanto tenha fé tenha paciência tenha esperança o seu deserto não é para sempre Deus vai tirar você daí no tempo certo da maneira dele e enquanto você está passando por essa situação ele está contigo amém receba essa palavra em nome de Jesus nesse momento eu quero orar por você se você ainda não escreveu nos comentários escreva aqui o seu pedido de oração e escreva essa declaração de fé eu vou vencer o deserto amém e como eu tenho feito nos últimos dias eu quero destacar alguns pedidos de oração que foram enviados aqui pelos membros do canal todos os pedidos de oração que são postados aqui nos comentários são lidos e são considerados e apresentados a Deus nas nossas orações mas o destaque que eu tenho feito para os pedidos feitos pelos membros do canal é uma forma de retribuir o nosso carinho a nossa gratidão por essas pessoas que bondosamente tem apoiado o nosso ministério custa apenas R$ 7,99 se tornar membro do canal você terá acesso a um conteúdo exclusivo e estará nos ajudando a expandir cada vez mais esse projeto evangelístico o irmão Jonas Girão escreveu aqui um pedido de oração da seguinte maneira meu pedido de oração é por minha esposa e por toda a minha família e também minha vida financeira vamos orar por você e sua família viu irmão Jonas em nome de Jesus a irmã Leia Leia Buas nos escreveu o seguinte a paz meus amados eu creio no agir de Deus que ganharemos uma causa na justiça compramos uma casa em um leilão e não recebemos mas creio no meu senhor que tudo dará certo o nosso Deus é um Deus de justiça irmã Leia e eu creio também que o senhor fará justiça e fará com que vocês sejam vitoriosos nessa causa em nome de Jesus a irmã Lúcia de Góis colocou assim senhor aumenta a minha fé e de meus filhos Bárbara Abdala e Ionara em suas necessidades espirituais físicas e mentais e tem misericórdia de minha casa você e sua família estão nas nossas orações irmã Lúcia e o último comentário é de uma irmã chamada Miriam ela escreveu o seguinte peço oração para minha filha que está no começo da gestação e passando por dores fortes irmã Miriam você não colocou o nome da sua filha aqui mas Deus sabe o nome dela Deus sabe até o nome desse bebê que está sendo gerado aí no ventre dela nós vamos orar e colocar a vida dessas duas nas mãos do Senhor amém e cremos que ele tem poder para que esse bebê venha com saúde e seja motivo de alegria para toda a sua família vamos falar com o Pai Senhor meu Deus e Pai obrigado pela tua palavra pelo teu amor pelo teu cuidado obrigado por estar conosco mesmo em meio a esse deserto a tua palavra diz que o Senhor nos abençoa em tudo o que fazemos nós cremos que assim como o Senhor cuidou de Israel durante toda a sua jornada pelo deserto durante mais de 40 anos o Senhor também está conosco e estará conosco enquanto nós estivermos passando por algum tipo de prova de dificuldade ou de necessidade cremos no teu poder cremos no teu agir eu quero apresentar diante do Senhor cada pedido de oração que foi mencionado aqui nos comentários todas essas pessoas acreditam em ti Pai pessoas que reconhecem Jesus Cristo como seu único e suficiente salvador como o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e é no nome do teu filho que nós temos a ousadia de nos achegarmos a ti e de apresentarmos as nossas orações que o Senhor nos livre de todo o mal que o Senhor nos dê o pão nosso de cada dia que o Senhor tire do nosso corpo toda a enfermidade física emocional espiritual que o Senhor possa abrir as portas de emprego para todos aqueles que estão desempregados e desamparados nesse momento não deixe faltar o alimento nessa casa Pai não permita que essa luz essa água sejam cortados que essa família possa viver com dignidade eu quero colocar diante do Senhor a família do irmão Jonas e também todas as famílias aqui representadas nesses comentários eu apresento diante do Senhor também a vida da irmã Leia e a causa na justiça que ela tem pelejado dê a tua filha a vitória Pai em nome de Jesus eu coloco eu coloco a família da irmã Lúcia de Góis que colocou aqui o nome das suas filhas que o Senhor possa suprir todas as necessidades dessa família para honra e para glória do teu nome e a vida da filha e da neta da irmã Miriam que ela possa ter saúde ter equilíbrio que ela possa ter acesso a todos os recursos da ciência e da medicina para que esse bebê seja gerado conforme a tua vontade é por isso que eu oro e te agradeço em nome de Jesus amém Deus te abençoe eu sou o pastor Edivaldo Oliveira esse foi mais um Minuto com Deus Deus te abençoe Deus te abençoe